Querido Pai que estás no céu, Senhor, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, para enviar o Teu Santo Espírito para que possa abrir nosso coração, nossa mente, para ouvirmos a Tua voz. Que o Senhor possa nos guiar na Tua verdade, que a Tua verdade venha nos libertar das correntes do pecado que nos prende. Que o Senhor nos ajude a vencer o mal a cada dia. Esteja conosco nesses estudos que estão começando agora. Oramos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Bem-vindo ao nosso quarto dia dos nossos estudos. E iremos hoje continuar nossos estudos na Divindade. Eu gostaria de convidar a vocês a abrirem as suas apostilas na página número 1. Convido vocês a abrirem suas apostilas na página número 1. E estaremos olhando alguns textos ali. Mas antes de lermos os textos do Espírito de profecia, convido a vocês a abrirem as Bíblias no livro de Doutor Onômio, capítulo 29. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a Divindade na luz das três mensagens angélicas. Doutor Onômio, capítulo 29. Vamos ler o verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A palavra de Deus é bem clara em dizer que as coisas encobertas ou as coisas misteriosas, os mistérios da Bíblia, os mistérios de Deus, pertencem a Ele. Mas as reveladas nos pertencem. Então, há coisas misteriosas na palavra de Deus, mas há coisas reveladas. As coisas encobertas sobre Deus, mas há coisas reveladas. O que são as coisas reveladas? O que Deus nos revela? Veja comigo em Amós. Amós, livro de Amós, no capítulo 3. As coisas reveladas pertencem a nós, para que cumpramos a palavra da sua lei. Veja que existe um propósito, que Deus revela as coisas. Não simplesmente para o nosso conhecimento intelectual, para a exaltação do nosso conhecimento, mas para um propósito, há um fim, o qual Ele nos deseja revelar algo. Veja em Amós, capítulo 3, no verso 7. Amós 3, 7, a palavra de Deus nos diz, Então, Deus nos diz que Ele revela os seus segredos aos servos dos profetas. Então, se existe algo misterioso, se existe algo encoberto, que Deus nos quer revelar, a palavra de Deus diz que Ele faz isso através dos seus servos, os profetas, ou em outras palavras, através da profecia. Veja comigo em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Deus não fará nada antes que Ele revele o seu segredo aos seus servos dos profetas. Isso. Vamos agora em Romanos, capítulo 16. Desculpa, Romanos, capítulo 16. Vamos começar lendo no verso 25. Romanos 16, 25. A palavra de Deus nos diz, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno e a todas as ações, para a obediência da fé. Veja que Deus, Ele revelou as coisas através dos seus profetas para a obediência da fé, no qual foi o Evangelho de Cristo um dos mistérios. Mas eu quero enfatizar que quando Deus revela, Ele usa os seus profetas. E qual o livro que nós vemos o Evangelho de Cristo? Porque aqui estamos falando sobre a pregação de Jesus. Qual o livro que nós vemos a revelação de Cristo mais... Vamos dizer dessa maneira. Qual o livro que Jesus se revela mais para o seu povo? Apocalipse. O livro de Apocalipse, que no inglês nós chamamos de revelação. Veja, Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. Se você quer entender Jesus, se você quer conhecer o caráter de Jesus, o trabalho de Jesus, a obra de Jesus, de Deus completamente, as profecias, os profetas estão ali para nos auxiliar. Para, veja que existe sempre um propósito, a obediência da fé. Apocalipse 1. 1 nos diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Agora veja, verso 3. Vamos ver o verso 2. Veja que Ele nos revela, há uma revelação das coisas que brevemente devem acontecer. E ao Cristo revelar isto, há um propósito. Quero enfatizar isso bem, que há sempre um propósito na revelação de algo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está bem próximo. Então, aqui há uma bem-aventurança para os que lêem, os que ouvem e os que guardam. Há sempre um propósito na profecia. Então, há coisas que Deus nos quer revelar e há mistérios. Se existe algo escuro, sob escuro, na palavra de Deus, os seus servos, os profetas, as profecias estão para nos esclarecer. Porque Deus não fará nada antes que Ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. A palavra de Deus é bem clara. E se a gente quer entender a revelação de Cristo, as profecias, temos o livro de Daniel e Apocalipse. Mas há as coisas que são obscuras, há coisas na palavra de Deus que nós não temos entendimento. Veja comigo no livro de Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, no verso 33. Romanos capítulo 11, no verso 34. Além do nosso entendimento. A palavra de Deus diz que são insondáveis os seus juízos e os seus caminhos. Quem somos nós, homens, agora para compreender e entender todos os caminhos de Deus? Veja em Jó, no livro de Jó, no capítulo 11. Há coisas que pertencem somente a Deus. Que o homem não deve tentar compreender. Mas há coisas que são reveladas. Onde Deus deixou claras para o nosso entendimento. E nós temos que entender isso claramente quando estamos lidando com a questão da divindade. Onde estamos falando agora da natureza de Deus, do governo de Deus. A origem, a eternidade, é algo que a mente humana não pode compreender. Em Jó, no livro de Jó, capítulo 11. Vamos ver o verso 7. Porventura. Porventura, acalçarás os caminhos de Deus. Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso. Como as alturas dos céus é sua sabedoria. Pode o homem agora tentar colocar essa grandeza de Deus na nossa mente? Entender os seus caminhos, entender a sua perfeição, entender como Deus é? Nossa mente não é capaz? Há uma certa parte de Deus que nós temos que levar somente pela fé. E é quando nós tomamos o papel agora de tentar definir o que é Deus de acordo com o nosso entendimento, nós estamos fazendo algo perigoso, porque Deus nos deu uma revelação do seu caráter, de sua divindade, mas chega um ponto que é limitado para o nosso conhecimento. E nós temos que agora acreditar pela fé, do que Ele nos revelou. E nas noites passadas temos olhado como a divindade é descrita como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora nós estamos tomando tempo para definir como Jesus é, como o Espírito Santo é, como o Pai é. E isso é além dos nossos caminhos, porque Deus é todo poderoso. A Bíblia é bem clara. Quem somos nós, homens carnais, para entender a Deus? Mas há uma... Posso dizer maldição ou um pecado muito perigoso quando nós tentamos fazer isso? definir Deus de acordo com o nosso entendimento, com o nosso pensamento, não levando simplesmente assim diz o Senhor? Veja no livro de Salmos, no capítulo 131. Salmos 131. Vamos ler todo o capítulo, um capítulo bem pequeno. Salmos 131. O salmista Davi aqui nos alerta que ele não elevou os seus olhos, eles não levantaram em coisas matérias ou em coisas muito elevadas para ele. Coisas que iriam além do seu entendimento. Vocês estão entendendo? Coisas que vão além do nosso conhecimento. O que nós estamos fazendo quando nós queremos entender ou elevar o nosso conhecimento acima do que Deus tem permitido. Veja que a palavra de Deus está... Nós estamos elevando o nosso conhecimento acima de Deus. E eu acho que vocês têm ouvido palestras sobre a questão da elevação ou da exaltação. Veja em Salmos 139. Para ficar mais claro. Salmos 139, no capítulo... Vamos ler do capítulo 1 ao 6. Salmos 139, começando no verso 1. Salmos 139. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Para onde me irei ou do teu espírito ou para onde... Desculpa, era até o verso 6. Para onde fuzirei a tua face. Veja no verso 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que não a posso atingir. Então, quem somos nós, seres humanos pecaminosos, ainda mais após 6 mil anos de degradação, tentar definir a natureza de Deus, a natureza do Pai, ou do Filho, ou de Jesus. E tentarmos encaixar eles na nossa própria mente. Veja que há tal coisa que é em grandíssima. O Deus é todo poderoso. Quem somos nós para compreender os seus caminhos? Veja que há algo na divindade que nós não podemos compreender. A natureza, o poder de Deus. Como Ele... A Bíblia se descreve isso como um mistério. O mistério da piedade. Mas há algo na divindade que nós devemos entender, que nós devemos conhecer. E aí nós devemos buscar entender acima de nosso entendimento. Veja o livro de Efésios. O que eu acho muito interessante, nós tentamos agora discutir e argumentar questões que são além do nosso entendimento sobre Deus, a sua origem, a sua natureza. Mas há coisas que estão claras na palavra de Deus, onde devemos buscar o nosso conhecimento, mas essas nós não queremos fazer. Veja o livro de Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, no verso 19. Efésios, capítulo 3, 19, diz E conhecer o amor... Desculpa, vamos começar no verso 18. Podertes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês viram aqui, claro? Se há algo da divindade que nós precisamos entender e exercitar além do nosso entendimento, é o amor de Cristo. Porque uma vez nós entendemos o amor de Cristo, nós vamos ser cheios da plenitude de Deus. Então, irmãos, eu falo para vocês, se você tem dificuldade de entender a divindade, procure entender o amor de Cristo. Tenda a entender o amor de Cristo. Como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós entendermos o amor ou esse sacrifício próprio que Jesus passou, largando toda a sua divindade para morrer pelo ser humano, talvez agora nós poderemos entender o papel da divindade melhor. Porque há uma lição que a divindade quer nos ensinar. E nós vamos, pela graça de Deus, tentar compreender isso. E uma das coisas que nós devemos entender é o amor, o amor de Cristo. Veja em 2 Pedro. Há coisas misteriosas na divindade, que vai além do nosso entendimento. Eu estou propondo aqui nesta noite que nós não devemos fazer especulações sobre isto, mas há coisas que estão claramente reveladas. Nós vimos na primeira noite como a divindade é composta de três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E olhamos por toda a Bíblia. E se há coisas confusas, difíceis de ser entendidas, estude o amor de Cristo que elas vão ser reveladas. Estude o amor de Cristo. Veja em 2 Pedro, capítulo 1. A natureza do Espírito Santo, natureza do Pai. Nós lemos na primeira noite, nos textos do Espírito de profeciação, obscuras e o silêncio é eloquente. Mas a natureza de Cristo, antes de lermos 1 Pedro, abra sua postila comigo. Para a página 1. Na página 1. Nós acabamos de ler Efésios 3,19. Veja o último texto onde diz a obra, a natureza e a obra. E o último texto está encontrado em lugares celestiais. Página 62. Precisamos de um profundo discernimento da natureza de Cristo e do mistério do seu amor que excede todo o entendimento. Devemos viver ao... Cálidos, correto? Vocês estão acompanhando comigo? Cálidos, tem um acento ali. Me falaram que eu como o acento como eu gosto de comer açaí. Então eu quero que vocês me ajudem. Vivi cálidos e salutares raios do sol da justiça. Coisa alguma, senão a afetuosa compaixão de Cristo, sua graça divina. Seu grande poder pode habilitar-nos a desbaratar o incansável inimigo e subjugar a oposição de nosso próprio coração. Eu quero que vocês, nós que ela falamos, devemos ter um profundo discernimento da natureza de Cristo. O que é a natureza de Cristo? Primeira Pedro. Capítulo 1. Desculpa, segunda Pedro. Capítulo 1, começando no verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, à virtude, à ciência, à ciência, à temperança, à temperança, à paciência, à paciência, à piedade, e à piedade, ao amor fraternal, e ao amor fraternal, à caridade. Porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ansiosos, nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. pois aquele em quem não há estas coisas, que coisas? Estas coisas que nós acabamos de ler, a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, piedade, amor fraternal, e caridade, se não tivermos estas coisas, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo disto, nunca, jamais, tropeçareis. Quem aqui, nesta noite, gostaria de nunca mais tropeçar? Nunca mais cair no pecado? Nunca mais ser derrotado pela tentação? Todos nós não queríamos isso? a gente só precisa ser, precisamos somente nos tornar participantes da natureza divina. Eu peço Deus na minha oração de sabedoria para que eu vou conversar com as pessoas e não ofendê-la. Amém? Amém? E é isso que vemos aqui, o amor fraternal, o amor entre irmãos. Se nós aqui, irmãos, podemos dizer ou o Espírito de profecia chama isso como a escada de Pedro, onde nós devemos estar subindo degrau por degrau ou em outras palavras aqui está os frutos do Espírito Santo, a natureza divina. Há certa parte da divindade que nós devemos compreender, mas só que nós focamos em outro local da divindade e esquecemos o propósito dela, que ela nos quer tornar participantes dessa natureza divina. Isso eu vejo que ninguém quer fazer, ninguém quer deixar de, como diz aqui, largar as corrupções e a concupiscência do mundo. Mas nós queremos entrar em debate sobre questões que são obscuras ao nosso entendimento. Veja que há um propósito, Deus nos revela as coisas e essas coisas que eles nos revelam são para que nós possamos tornar participantes da natureza divina. Veja o mesmo capítulo no verso 19. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeem estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareçam em vossos corações. Quem é a estrela da alva? Jesus é a estrela da alva. Como que ela aparece em nossos corações? Através da palavra, através da muito firme palavra profética. Como nós vimos no começo, que Deus não fará nada antes que revele seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Veja, irmãos, há um propósito na profecia, há um propósito de entendermos a divindade. É para que Jesus Cristo, a estrela da alva, brilhe em nossos corações. Não é simplesmente termos um conhecimento intelectual de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, de quem é Deus. Existe um propósito por trás disso. Deus nos quer ensinar. Existe uma lição ao Ele revelar essas profecias para nós. E estamos aqui estudando essas profecias. e pela graça de Deus queremos entender que ao Deus revelar essas maravilhosas coisas, o seu segredo, os seus mistérios, é para que haja uma conversão na nossa vida. É para que os nossos pecados sejam revelados e assim possamos buscar arrependimento. Abra sua costila comigo. Na página 1 ainda, vamos ler o texto onde diz a obra de Deus. Porque eu vejo muito fácil a gente discutir e lidar com a sua natureza, mas nós vemos que é segredo e não devemos lidar. Mas aonde nós devemos estar realmente estudando e buscando entender que é a sua obra, muitas vezes falhamos nisto. A obra de Deus. O título como a obra de Deus. O primeiro texto se encontra em Testemunhos para Igreja, volume 9. Devemos ser consagrados condutos através dos quais a vida celestial flui para outros. O Espírito Santo deve animar e encher toda a igreja, purificando e unindo os corações. Os que foram sepultados com Cristo no batismo devem erguer-se para novidade de vida, dando uma demonstração viva da vida de Cristo. Sobre nós está colocado um sagrado encargo. Foi-nos dada a comissão e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fomos consagrados para a obra de tornar conhecido o Evangelho da salvação. A perfeição celestial deve ser o nosso poder. Deus nos comissou e veja foi-nos dada a comissão de ir e fazer discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa obra. Se nós não temos o entendimento da divindade que são três como nós podemos ir agora e fazer discípulos? como é que a gente pode ir agora e pegar o Evangelho se estamos agora discutindo entre irmãos a natureza do Pai de Cristo e do Espírito Santo? Nunca podemos cumprir essa obra enquanto nós não tivermos um entendimento claro de sua obra. Segundo o texto a nossa santificação é a obra do Pai do Filho do Espírito Santo. É o cumprimento da aliança que Deus fez com os que unem com Ele para estar com Ele com o Seu Filho e com o Seu Espírito em Santa Comunhão. Você já nasceu de novo? Você se tornou um novo ser em Cristo Jesus? Portanto, coopere com os três grandes poderes do céu que estão trabalhando em seu nome. fazendo isso você vai revelar ao mundo os princípios da justiça. Talvez o mundo não tenha visto a justiça de Cristo sobre nós porque nós não entendemos o Pai o Filho e o Espírito Santo ou não entendemos a obra do Pai do Filho e do Espírito Santo. Talvez por isso nós não temos revelado sua justiça. Talvez seja por isso que nós não temos conseguido vencer o pecado ou resistir às tentações porque alguns de nós estamos rejeitando a terceira pessoa da divindade diminuindo a divindade e a eternidade de Cristo. A santificação nunca pode ser alcançada enquanto estivermos fazendo isso. O trabalho que Satanás começou no céu degradar o caráter de Deus. Veja, nós devemos entender a obra do Pai e a obra do Pai do Filho e do Espírito revela a nossa obra o nosso trabalho e eles estão em prol para trabalhar conosco. Abra comigo as suas Bíblias no livro de Salmos. Vamos começar agora a tentar entender de acordo com a Bíblia a obra de Deus do Pai e do Filho e do Espírito Santo porque ao olharmos a obra dele o trabalho dele como se diz aqui a obra do Pai para a nossa santificação nós vamos ver que ali revela a divindade. Salmos capítulo 77 o livro de Salmos capítulo 77 livros de Salmos estão aí irmãos? veja no verso 11 eu me lembrarei das obras do Senhor certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos o teu caminho ó Deus está no santuário quem é Deus tão grande como o nosso Deus tu és o Deus que fazes maravilhas tu fizestes notória a tua força entre os povos Deus veja veja como Deus o salmista nos fala para que ele lembre as obras de Deus no verso 13 diz que o caminho de Deus está no santuário se nós se nós queremos entender Deus vamos olhar o seu caminho vamos olhar por onde ele anda o que ele faz isso vai nos revelar a sua divindade o caminho de Deus no santuário quantos compartimentos existe no santuário quantos três dois quem acha que é três dois três ou dois estão em dúvida pátio qual são os três pátio o santo e o santíssimo é uma parte do santuário não está dentro do santuário dividido irmãos em três partes o pátio o santo e o santíssimo dois s obrigado o que acontece no pátio vocês têm algum verso para me provar isso vamos em êxodos no pátio acontece o sacrifício de quem quem morria sacrifício de quem êxodos 43 40 êxodos capítulo 40 veja vamos a gente sabe muitas vezes é fácil ver o santo e o santíssimo como um compartimento do santuário mas o pátio é um pouco de repente nunca paramos para pensar que o pátio também faz parte do trabalho do santuário êxodos 40 verso 33 levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio assim Moisés acabou a obra veja que no pátio existia um altar e esse altar era o altar de sacrifício antes que o sacerdote antes que o povo quando o povo desculpa quando o povo vinha para confessar os seus pecados eles traziam a oferenda com a ovelha um pombo ou quer que seja eles levavam ao altar de sacrifício onde ali seria sacrificado o cordeiro para o que apontava aquele sacrifício para Jesus não era quem era Jesus o cordeiro então veja que no pátio nós temos ali a morte de Cristo e o que que a morte de Cristo não faz quando ele morre no pátio veja em João o que que faz quando Cristo morre no pátio o que que aquilo faz para nós primeiro João João capítulo 1 João capítulo 1 no verso 29 veja que o santuário o caminho de Deus é no santuário e ele é dividido em três partes pátio santo santíssimo João 1 verso 29 no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando Jesus morre no pátio ele está tirando o pecado então note que o pecado é retirado no pátio é o começo ok pecado vemos no pátio o pecado sendo removido agora vá comigo em Jeremias quando Jesus tira o pecado do mundo o que que isso quer dizer o pecado do mundo os nossos pecados são postos sobre Jesus Jesus morreu para que nós fôssemos libertados dos nossos pecados para que nós não tivéssemos que morrer eternamente ele nos deu uma segunda oportunidade veja no livro de Jeremias no capítulo 36 Jeremias capítulo 36 Jeremias capítulo 36 no verso 3 Jeremias Jeremias 3 porventura ouvirão os da casa de Judá todo o mal que eu intento faz-lhes faz-lhes para que cada qual se converta do seu mal caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado quando nós chegamos ao pátio para que o cordeiro seja sacrificado para que os nossos pecados sejam perdoados nós precisamos isso quer nos dizer que nós devemos mudar o nosso mau caminho mudar o nosso estilo de vida ok o primeiro passo irmãos que nós devemos para entender a Cristo é irmos ao pátio ou a cruz ao começo de tudo onde nossos pecados são perdoados e nós aonde devemos agora lançar fora o mau caminho veja em segunda crônicas nós devemos deixar o mau caminho e escolher o bom caminho crônicas segunda crônicas no capítulo 6 segunda crônicas no capítulo 6 no pátio a convicção de pecado no pátio é onde nós reconhecemos o nosso mau caminho segunda crônicas 6 no verso 27 então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel ensinando-lhes o bom caminho em quem ande e da chuva sobre a tua terra que desde o teu povo em herança deste em herança veja que quando nós reconhecemos os nossos pecados nós temos que andar no bom devemos andar no bom caminho vocês já estão conseguindo ver no pátio a convicção de pecado e aonde devemos andar no bom caminho veja a divindade se revelando para nós o que acontece agora no segundo compartimento do santuário o santo uma vez o cordeiro é sacrificado o que acontece vocês lembram depois que o sacerdote mata o cordeiro o que ele faz ele pega o sangue e ele leva para onde dentro do santo o que ele faz lá vocês lembram o que ele faz estou falando mentira aqui aonde a gente pode ver isso Levíticos 16 Hebreus 9 nós não vamos lá mas vocês vejam Levíticos 16 Hebreus 9 quando o sacerdote depois que mata o cordeiro depois que há o sacrifício ele pega o sangue e ele leva e esparge o que significa aquele sangue sendo jogado no altar sendo espargido veja comigo não precisa ter a dúvida estou vendo todo mundo com cara assim de onde você está indo não estou entendendo vamos em Romanos capítulo 3 veja que no segundo compartimento nós vemos o sangue sendo aspergido aspergido Romanos capítulo 3 meu tempo quanto tempo eu tenho? cinco minutos Romanos capítulo 6 vamos terminar aqui falta pouco algumas passagens vocês vão ver a divindade se revelando para o nosso para o propósito para a santificação do ser humano Romanos capítulo 3 no verso 25 3 desculpa Romanos capítulo 3 no verso 25 3 e 25 ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes contidos sobre a paciência de Deus o sangue sendo aspergido representa a justiça de Cristo veja em Apocalipse 7 Apocalipse capítulo 7 o sangue aspergido no segundo compartimento representa justiça Apocalipse capítulo 7 no verso 14 Apocalipse 7 começando no verso 14 e eu lhe disse Senhor tu sabes e disse-me estes são desculpa vamos começar no verso 13 e um dos anciões me falou dizendo estes que estão vestidos de vestes brancas quem são e de onde vieram e eu disse-lhe Senhor tu sabes e ele disse-me estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro no verso agora 15 por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo aquele que está sentado sobre o trono os cobriram e os cobrirá com a sua sombra veja agora no verso do capítulo 19 de apocalipse capítulo 19 eles lavaram as vestes no sangue o sangue é o símbolo da justiça de Cristo capítulo 19 no verso 8 e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos o sangue asfergido no segundo compartimento sobre o altar significa agora a justiça de Cristo sendo coberto sobre o seu povo porque irmãos uma vez você arrepende dos seus pecados você acha que agora você está santo demais para continuar vestindo caminhando é a sua justiça agora que vai te fazer vencer o pecado não nós temos que ser vestidos com a justiça de Cristo para que nós não podemos cair novamente nós vemos a justiça no segundo compartimento o sangue representado agora no santíssimo temos mais um texto aqui Isaías 59 Isaías 59 no verso 13 Isaías 59 verso 13 pois vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça e por vestitura pôs sobre si vestes de vingança cobriu-se de zelo como de um manto a palavra de Deus 59 desculpa vamos começar no 13 já rolou no 17 pulei alguns 13 59 começando no verso 13 como o prevaricará e medir contra o Senhor mentir contra o Senhor e o desviar e desviarmos do nosso Deus o falar de opressão a rebelião é rebelião o falar de opressão e rebelião o conceber e proferir do coração palavras de falsidade por isso o direito se tornou atrás e a justiça se pôs de longe porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar sim a verdade desfalece quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado e o Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça e vendo que ninguém havia maravilhoso de que não houvesse um intercessor por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve pois vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como um como de um manto eu quero que vocês notem que nesses versos é como a verdade andava tropeçando desfalecendo e ele disse que não havia justiça onde há justiça há verdade ok onde há injustiça há mentira não se onde há justiça há verdade onde há injustiça há mentira salmo 119 salmo 119 mais um verso para vocês verem a justiça e a verdade salmos 119 salmo 119 começando no verso 142 salmo 119 142 salmo 119 142 diz a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade justiça e verdade a lei de Deus é a verdade aonde não há a lei de Deus há injustiça e há mentira ok o que temos no último compartimento no último santíssimo o que temos lá a arca da aliança o que temos dentro da arca da aliança os dez mandamentos e o que que os dez mandamentos e a arca faz no último compartimento por nós nos revela o caráter de Deus o que tempo nós estamos vivendo agora como adventistas dos sétimos dias o dia da expiação não quando o sacerdote entrava dentro do último compartimento que era uma vez por ano lembra o que que ele fazia lá pelo povo intercedia por que o que que estava havendo na terra não era um julgamento um juízo a lei de Deus ela não serve pra que pra nos julgar não é uma lei pra que que existe lei pra mostrar o que é certo o que é errado como você julga uma pessoa não é pela lei no santismo nós vemos juízo nós vemos julgamento no santíssimo porque ali é onde está os dez mandamentos aqui é onde nós temos o juízo investigativo não é nós não estamos vivendo sobre o juízo investigativo no santíssimo nós vemos isso e no juízo nós temos ju não, desculpa juízo e justiça já nos dá o entendimento de julgamento agora quando você é julgado nos últimos dias nós seremos julgados ou para vida eterna ou para morte eterna não é? nós queremos ser julgados para vida eterna então no último compartimento nós vemos a opção de uma vida eterna se você estiver ou receber a natureza divina mas se não nós teremos receber a morte eterna vejam irmãos o trabalho de Deus o caminho de Deus é no santuário o santuário é dividido entre o pátio santo e o santíssimo quem é que convence o mundo do pecado da justiça e do juízo? quem que faz esse trabalho? o Espírito Santo e quem é o caminho e a verdade e a vida? e ninguém vai ao pai se não por ele e o pai nos ensina o caminho o caminho de Deus é pelo santuário é dividido em três espaços o Espírito Santo trabalha pelo pecado pela justiça pelo juízo Jesus nos leva ao pai através do caminho da verdade e da vida veja como a divindade está trabalhando em prol da santificação do homem eles fazem o mesmo trabalho Deus Jesus Espírito Santo só que em diferentes modos mas é o mesmo trabalho será que nós temos o mesmo trabalho será que nós temos a mesma obra qual foi a obra comissionada direcionada aos adventistas do sétimo dia nos últimos dias como povo nós não temos mais nenhuma outra obra id pregai o evangelho a toda tribo nação e língua até que vem o fim Apocalipse 14 já passei 10 minutos do meu tempo já estou acabando Apocalipse 14 no verso 6 temos mais dois versos e vamos terminar Apocalipse 14 no verso 6 o que nós temos aqui no primeiro anjo qual é o trabalho qual é o trabalho do primeiro anjo não é de alertar o mundo uma mensagem de alerta que nós temos que temer a Deus dar glória porque é vindo a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu o mar a terra e a fonte das águas o que significa isso veja comigo no livro de provérbios capítulo 1 capítulo 8 rapidamente no livro de provérbios capítulo 8 na verdade eu falei duas passagens acho que são três passagens provérbios capítulo 8 provérbios capítulo 8 no verso 13 a palavra de Deus nos diz 8,13 o temor do Senhor é odiar o mal a soberba e a arrogância e o mal o caminho e a boca perversa eu odeio o que a primeira mensagem nos alerta temer a Deus e o temor do Senhor é rejeitar o mal caminho e o mal você acha que aqui pode encaixar a primeira mensagem angélica convicção do pecado a primeira mensagem angélica nos ensina a convicção do pecado a primeira mensagem angélica nos leva ao caminho aos pés da cruz convicção do pecado é o primeiro passo veja que é um um passo é um processo e a segunda mensagem angélica o que acontece na segunda mensagem angélica vocês sabem caiu caiu o Babilônia porque deu de beber a todas as nações do vinho da sua instituição quando a Babilônia dá de beber o vinho o que ela está fazendo que vinho é esse que ela está dando suas falsas doutrinas que é mentira é onde a verdade é manifestada ou quando o decreto dominical é posto as mentiras de Babilônia vindo da sua comunicação um grupo deve estar representando ou sustendo a verdade refletindo a justiça de Cristo nosso trabalho é alertar isso e a terceira mensagem angélica o que ela faz? todos aqueles que receber vamos ler Babilônia 14 terceira mensagem angélica é uma mensagem de juízo do meu áudio tá bom? acabou a bateria estamos acabando Babilônia 14 vocês devem pelo menos deveriam saber de qual Babilônia 14 no verso 9 há uma mensagem de juízo aqui 14 verso 9 seguiu o terceiro anjo com grande voz se alguém adorar a besta a sua imagem receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão também este beberado vindo da ilha de Deus que se deitou não se misturou do cálice de sua ilha e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do cordeiro que afumasse do seu tormento sobre sobe para tudo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aqueles que recebem o sinal do seu nome juízo aqui no terceiro mensal energético ou você recebe vida ou morte juízo no final do dia da expiação no último compartimento do santuário agora veja mais uma passagem apocalipse veja no verso 6 veja algo aqui interessante apocalipse 14 6 e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação trigo, língua e povo dizendo com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo na primeira mensagem é a chamada o evangelho a terra e lá diz que nós devemos temer a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo a primeira mensagem é a glória nós temos o evangelho eterno que é dividido em três partes a primeira mensagem é a convicção do pecado a ele-lhe glória o que é dar glória e exibir primeiro vamos em salvos vamos olhar um salvo do universo e nós vamos fechar salvos 97 o que é dar glória porque juízo já está fácil de ver né temer a Deus mas amigos que é convicção do pecado odiar o mal caminho último a hora do seu juízo encaixa com o juízo mas e glória será que glória encaixa com verdade com justiça veja em salvos 97 isso é um estudo muito rápido que estamos fazendo aqui porque poderíamos gastar horas e horas em vestes e mais vestes mostrando mas eu quero que vocês vejam a conexão da divindade trabalhando em prol com a humanidade com a sua obra que sempre são três passos o santuário o espírito santo jesus as três missões angélicas o evangelho até sempre são divididos em três e agora por que nós achamos que a divindade é composta de nós não faz sentido se jesus o pai e o espírito trabalham em sempre três passos salmos o que eu disse salmos 97 obrigado verso 6 97 verso 6 vocês devem traduzir uma sua judícia e todo o povo e a sua vocês vejam que a Deus e a glória e a glória e a glória dos seus juventos essa é a nossa obra de anunciar o mundo e se nós queremos fazer esse trabalho toda a divindade o pai e o filho e o espírito santo está em prol para nos ajudar basta a gente querer e aceitar como eles são não buscar entender coisa que é além do nosso entendimento que a bíblia é clara nos mostrar o seu trabalho e amanhã vamos estar dando continuidade com esse estudo querido pai queremos te agradecer pelo tempo que o senhor nos deu de olharmos essas coisas e oro para que possamos ir para os nossos dares e testificar delas para ver que são verdade que o senhor nos ajude a compreender a tua obra para nos ajudar a santificarmos e assim possamos terminar o trabalho de levar a última mensagem de alerta ao mundo que o senhor nos ajude a refletir o caráter do teu filho Jesus que possamos se tornar participantes da natureza divina oramos o caráter e acho que o caráter origem o caráter e acho que e a gente a gente descobriu a gente me se